Fala aí pessoal, vou mostrar uma dica aqui. Fui vendo no YouTube, foi aprimorando aqui, é passar fita de borda no MDF. É um jeito bem rápido, simples e sem sujar muito a peça, para não ter problema na hora de filetar e dar muita sujeira, tem que ficar gastando muito com o tíner para ficar limpando. Então você pega várias peças, alinha ela perfeitamente. Eu prendi com um grampo aqui, se você não tiver um grampo não tem problema, você põe a mão em cima aqui e pressiona. Muitos, praticamente 100% que eu vi, raramente alguém fala. O que você tem que usar é esse pincel aqui. É aquele que eles usam na cozinha. Eu não sei, é um pincel de silicone. Depois que ele seca, tá vendo? Você não tem que ficar limpando com o tíner, pincel e não ficar 100%, né? Estou com uma mão só, não vou conseguir. Você vai pegando, vai batendo. Ela limpou quase tudo aqui, depois eu termino de limpar. Passou uma de mão, com a cola contato, espera uns 10 minutos, aí você tira a cola que fica no pincel e passa novamente. As fitas de borda, eu usei essa chapa de MDF que já era velha aqui. Não sei se vai dar para focar aqui. Coloquei várias fitas, uma do lado da outra. Coloquei durex aqui na ponta, em cada canto. Passei duas de mão. Você pode passar uma, mas se você quiser que fica bem consistente, que preenche bem a fita, você passa duas de mão. Tira o grampo. Pera, vou ter que tirar essa cola da mão agora. Pronto, tirei toda a cola. A hora que você vai batendo a cola, você vai batendo a cola que vai grudando no seu dedo e vai batendo aqui no pincel. E sai tudinho. Tem uma no meio e depois eu tiro. Bom, passou a primeira de mão, o MDF vai sugar. Aí você passa a segunda de mão. Espera mais uns 10 minutinhos, olha como ela fica. Parece que nem passou cola de contato na peça. Tira os grampos. na hora de tirar, sempre puxa para trás, olha. Olha. Não sei se vai dar para focar aqui. Está vendo que a cola de contato não pega na peça. Na hora que você vai filetar a peça, a lâmina bate na cola, então atrapalha. Olha, de fazer uma filitação perfeita. Agora é só você pegar a cola de contato, colar aqui na peça. E eu achei essa peça aqui a mais simples de todas. É uma chave de boca em L. Essa parte aqui é cilíndrica. Está vendo? Você passou a cola de bordo. raspa, raspa, raspa assim na diagonal, na outra diagonal, aí focou. Raspa assim, raspa no meio, raspa assim, assim, assim e assim. Olha como ela fica depois de pronta. Vazou um pouquinho aqui, vamos ver se dá para focar. Está vendo? Perfeitinho fica. Dá para focar aqui. Aí, agora ficou melhor. Agora, só passar o filetador e a peça já está pronta. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe um joinha que vai me ajudar bastante essa dica que eu dei para vocês. Até a próxima, valeu, falou!